Olá, estudantes da terceira série. Neste vídeo, vamos falar sobre mecânica quântica. Neste vídeo, você vai entender como é que a mecânica quântica se desenvolveu. A mecânica quântica surgiu na tentativa de explicar a emissão e absorção de energia pela matéria. Um corpo que absorve bem, ele também emite bem. Por exemplo, algo bem simples. Você sabe que o escuro, uma camiseta preta, absorve mais energia do que uma branca. Ela absorve bem. Por isso do termo radiação do corpo negro. O corpo negro, na verdade, é um corpo que absorve bem a energia e todo corpo que absorve bem, ele também emite bem. Tome cuidado. O sol é um corpo negro porque ele emite bem. Não esqueça disso. Um detalhe importante. Eles tentaram explicar a emissão e absorção de energia usando a física newtoniana, a mecânica clássica. E não deu certo. Por quê? A teoria previa que, quando você vai diminuindo o comprimento de onda, a energia emitida ou absorvida tem que ser muito grande. E o experimento, ele dava um salto. E fizeram o experimento. E fizeram uma, duas vezes, três vezes. E aí eles viram que o experimento estava correto. Mas não bateu com a teoria. Então, obviamente, a teoria está errada. Depois dessa tentativa, surge um cara chamado Max Planck, que, na verdade, é o pai da mecânica quântica. Qual foi o problema da mecânica clássica? A mecânica clássica previu, pensou na ideia de a emissão de energia e absorção ser de modo contínuo. Max Planck, ele pegou as ideias formuladas pela mecânica clássica e lhe deu uma reformulada. Só que considerando a emissão de energia e a absorção de modo descontínuo. Ao fazer isso, a teoria encaixa corretamente com a prática. O experimento está de acordo com a teoria. Então, é claro. Então, aí, veja, desse modo é sanar o problema. Por que o nome é mecânica quântica? Porque ele pensou na emissão aos pacotes. Ele chamou esses pacotes de quanto? Aí o quanto deu origem ao nome mecânica quântica. Por isso o nome. Não esqueça, a emissão e a absorção ocorrem aos saltos aos pacotes e não continuamente. A teoria dele foi confirmada, o Einstein, né, contribuiu para a teoria dele. O Einstein estava explicando o fato da luz arrancar elétrons, e é um fenômeno chamado efeito fotoelétrico, e o Einstein, ao explicar, ele confirmou duas coisas. Primeiro, que a luz vem com energia, a luz chega com energia, a luz chega com energia, e segundo, que a luz, para arrancar, ela tem que se comportar como partícula. Então, Einstein, ao fazer isso, ele confirma duas coisas. Que a luz vem com energia e que os elétrons arrancados só são arrancados porque a luz se comporta como um feixe de partículas. Vale destacar que o Einstein ganhou um prêmio Nobel porque ele explicou a matemática do efeito fotoelétrico. A energia com que a luz chega é igual à energia com que os elétrons saem, mais a energia que a placa vai absorver. A energia absorvida pela placa, a placa vai esquentar. Não esqueça disso, tá? A placa absorve um pouco dessa energia. Hoje em dia é utilizada a placa de silício porque a placa de silício absorve pouca energia. O elétron vem, bate e ela consegue liberar com maior facilidade, tá? Então, isso deu ao Albert Einstein um prêmio Nobel de Física de 1921. Ao explicar o efeito fotoelétrico, ele confirma a teoria corpuscular da luz. Então, nesse vídeo nós falamos sobre efeito fotoelétrico e o início da quântica. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E aí E aí Tchau, tchau